Atenção pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta para falar para vocês exatamente o que você leu aí. Parece que a China está realizando uma guerra nos bastidores, é uma guerra moderna de uso de oculpioides sintetizados contra os Estados Unidos. Parece que é uma forma de retaliação contra o que os Estados Unidos fez há um tempo atrás. É uma promessa feita desde o final da Segunda Guerra e agora parece estar sendo colocada em prática. Mas isso eu quero falar daqui a pouquinho. Antes, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos para que eles fiquem por dentro do que está acontecendo nos bastidores desse panorama mundial. Agora, fique com a vinheta! Gente, a Fox News reportou ontem no Jornal da Noite que a China nunca esqueceu que por muitos anos o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, inseriu o ópio na China, fazendo milhares de sua população dependentes dessa droga. Mas agora, depois de mais de 40 anos da Segunda Guerra, o sistema novo de governo cresceu assustadoramente na China e eles, no começo, logo no finalzinho da Segunda Guerra, prometeram se vingar dos países, como o Japão, por exemplo, da ocupação japonesa na Segunda Guerra, que realizou vários crimes de guerra contra a China e também a outra ameaça é contra os Estados Unidos, quando eles inseriram o ópio na China e causou vários problemas entre a comunidade de lá. Ainda, a China não assumiu declaradamente uma guerra usando o fentanil, que é a nova geração do ópio. Mas é tão poderoso que uma só dose pode matar. Olha só, gente, a China está utilizando, inclusive, o cartel mexicano para inserir as drogas aqui nos Estados Unidos. E o mais interessante e triste, vamos dizer assim, é que só essa semana foram apreendidas mais de 12, olha só, gente, mais de 12 libras de fentanil, que poderia matar pelo menos 3 milhões de pessoas. Exatamente, olha só, e só esse ano foram apreendidas mais de 12 mil libras dessa droga mortífera. E nós vemos uma coisa interessante, que eles estão utilizando toda a borda entre México e Estados Unidos para inserir essa droga. O Arizona é o local mais utilizado para isso. Mas eu estou querendo colocar aqui que vai aí um alerta, não é só uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não são outras pequenas guerras que estão acontecendo a nível de batalhas, mas nós temos aí guerras tanto virtuais como também desse tipo de guerra de drogas e outros usos indevidos de produtos químicos contra a humanidade. Vai aí o nosso alerta, vai aí a nossa réplica dessa matéria que foi passada ontem aqui no Fox News para que você fique por dentro. Um grande abraço, não esqueça, coloque aí o seu like, deixe aí a sua mensagem também, o seu comentário e não esqueça, compartilhe e também se inscreva no canal. Vai aí a minha dica, Jô Rigache do Vlog do Japa. Até mais pessoal, estou indo hoje lá para Martas Vinhas, um abraço a todos. Tchau, tchau.